Música Boa tarde, muitíssimo boa tarde pra você. Bom, hoje nós vamos falar sobre beleza e cuidados com a pele negra. Mais da metade da população brasileira é composta por negros e pardos. Mas você sabia que as maiores consumidoras de cosméticos são as mulheres de pele negra? Bom, e que o mercado ainda não consegue atender essa demanda? Hoje nós vamos conversar com três mulheres empoderadas e lindas. E uma é especialista em pele negra que vai esclarecer algumas dúvidas aqui com a gente e nos ajudar muito hoje. Sejam bem-vindas ao nosso Band Mulher e vocês também sejam bem-vindas. Obrigada pela participação. Obrigada. Gente, eu falo com ela que ela pediu pra passar na fila da beleza e abusou, né, doutora Kera? É, maravilhosa. Passou várias vezes, né? Já passei 10 anos, maravilhosa e se mantém maravilhosa, né? Gente, ela abusou da fila. Abusou. Ela é atriz, né, professora de dança e empresária, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, sempre sonhou em ser bailarina. E está escrevendo agora uma série, um longa. Já apoiou uma campanha contra o estupro, muito legal isso daí, você é uma mulher, né, engajada, reforçando o empoderamento feminino. Pra ela, a união faz a força e vai lutar o quanto puder contra o preconceito e mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. É, muito legal. Esta outra mulher poderosa, toda no rosa e no vermelho, já mostrou o poder, tá? Porque não é qualquer uma que ouça desse jeito, não, concorda? Concordo, plenamente. Bom, vermelho e rosa. E o veragem é o programa. Poderosa, maravilhosa, batomão rosa, bom, dermatologista. A doutora Keto, em Conceição, é a única médica do país especializada em peles negras. Conforme é conhecida, a doutora Keto, treinou a si mesma, né, pra chegar aos melhores tratamentos e a gente quer saber tudo. Atualmente, ela chefia o Ambulatório de Pele Negra da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde faz trabalho voluntário, atendendo pessoas carentes com doenças dermatológicas. Muito bom. Muito legal, obrigada. Eu acho que a gente precisa disso, reforçar, não apenas a força da mulher, mas da raça, que é maravilhosa e linda e assume disso. Olha lá. Opa! Olha, ainda hoje, falando na raça, a gente vai mostrar aqui amarrações de turbantes, que é o símbolo, gente, do poder. Rainha, né? Exatamente, a rainha, né, Kete? É Kete. É Kete. É Kete, gente, adorei. Mais fácil, né? A gente vai falar um pouquinho dos cuidados com a pele negra, porque muita gente acha que pelo fato de abusar da melanina, não se faz necessário o uso de protetor solar e a gente sabe que existem algumas coisinhas, né, pra serem tratadas, como, por exemplo, meu avô, ele era... Negro da pele mais clara. Exatamente, e eu tenho minha cordinha aqui, que eu adoro, não tomo só um tempão, mas se eu for só, gente, eu fico morenaça, que eu adoro, mas por causa do melasma, eu evito só o doutor. Então, mas nos Estados Unidos, a gente fala skin of color. Skin of color é toda pessoa que não é branca. Então você seria skin of color? Seria? Ela seria? E aí a pessoa que é branca, ela fica num grupo separado. Então eles tratam essas pessoas skin of color, que somos nós, como pessoas que mancham com facilidade. Então você poderia tratar comigo tranquilamente. Tanto que muita gente manda pra mim no Instagram, ah, doutora, só trata só negro. Não, eu trato toda aquela pessoa que às vezes chega no dermatologista... Mas é especialista, mas não significa que só trata pele negra. Porque os lasers que eu faço são lasers que eu vejo que as pessoas podem fazer com segurança, sem manchar essa pele, né? Por que que a pele negra, morena, é bem oleosa? Então a pele negra tem uma maior quantidade, principalmente a mulher, de glândulas sebáceas e tem maior quantidade de bactérias. Então a gente acaba tendo mais oleosidade. E normalmente também você pode ver que às vezes a pessoa de pele negra tem às vezes disfunções hormonais, às vezes síndrome de ovário policístico. Eu tenho observado muito na população negra, mulher negra. Então às vezes eu tenho que falar pra ir no ginecologista, tomar uma pílula pra regularizar esse ciclo e melhorar um pouco essa questão hormonal, mudar a alimentação e aí depois vem o tratamento top. E às vezes a pessoa chega pra mim, ah, doutora, eu quero só o tratamento, já quero fazer o peeling, já quero fazer o leite. Vamos cuidar da vida? Vida saudável, comer alimentos que não tenham tanto açúcar, doce, né? E aí a pessoa, aí você usa um sabonete à base de glicólico, um sabonete aço salicílico. Hoje em dia você acha na farmácia sabonetes, né, que tem essa pegada bacana, entendeu? E muita gente fala assim, ah, doutora, mas eu não posso ser um dermatologista particular. A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem ambulatórios gratuitos pra população. No Brasil inteiro. No meu caso, no ambulatório da Santa Casa, eu atendo patologias de pele negra. Às vezes a pessoa fala assim, ah, doutora, eu quero fazer um peeling. Não, você não vai pra mim pra fazer isso. Você vai, passa por uma triagem, aí aquela pessoa que não tem condições, né, e tem aquela patologia que ninguém resolve, ela vai pra um ambulatório. Agora, por que que nós temos, eu me incluo, né, por ser morena, por que que nós temos uma tendência tão grande a manchar com tanta facilidade? Por exemplo, eu tenho melasma, gente, que eu luto há oito anos com esse melasma, eu sei que eu vou ter que me habituar a conviver pro resto da vida tomando todos os cuidados. Aqui eu tô com protetor solar, não sai sem protetor solar. De inverno a verão, uso do, né, e todos os cuidados. Por que essa facilidade, doutora? Porque a pele negra e a pele skin of color, como falam nos Estados Unidos, tem maior quantidade de melanina. Então, todo o processo de agressão nessa pele, um peeling, às vezes um preenchimento, um laser, uma picada de mosquito, já vem a melanina. Né, então ela logo mancha com facilidade. Mas também, a melanina em grande quantidade faz o quê? Uma fotoproteção natural. Então, nós já temos uma fotoproteção de 13.4. Então, seria assim, não preciso usar filtro. Por isso que envelhecemos menos. Menos, exatamente. Porque não tem ação tão direta do ultravioleta. Então, você, por exemplo, eu tô com 46 anos, né? Então, assim, eu fui... Aqui, uau, bem gatinha. Agora, uau. Não tem uma ruga, né? Gente, tô humilhada. Você usa botox? Não, não. Gente, tô humilhada. Não, não usa botox. Não, mas eu faço laser. Olha, olha, não, gente, bem de perto. Não, tem que mostrar de perto. Não, eu faço laser. Pelo amor de Jeová, por favor. Olha, não tem uma ruguinha de ensinar. Mas isso, cientificamente, é constatado. Que nós só vamos ter a partir dos 40 anos. Uma pessoa negra só vai ter cabelo fio branco a partir dos 43 anos. Uau! Não, olha, gente. Eu não tenho fio branco. Ainda apareceu, olha, dois aqui. Dois vinhos que eu pego. E, normalmente, quando aparece, é estresse. Ah, gente, tem até uma dica. Deixa eu dar só uma diquinha rápida. Eu tenho dois fios brancos aqui. E daí, pra evitar ficar colorindo, até porque, óbvio, se você quer colorir por necessidade, é uma coisa. Mas, por moda, é uma opção. Não, você pode retardar. Mas, se você não quer colorir os seus cabelos, sabe o truque? Máscara de cílios. Sim, com certeza. Máscara de cílios aqui na pontinha, dá uma retardada na coloração. Adorei. Eu passo, eu passo, eu passo, que já tenho a 46, né, minha vida? Tem, mas 46, né? Mulher, mulher, ó. Falei agora bem. Mulher, você com 46. Desse jeito, gente, é maravilhosa, né? Maravilhosa. Confessa, doutora, que você faz umas coisas. Eu faço, eu faço laser, eu faço bioestimulação. Mas, assim, eu não faço preenchimento. Então, bioestimulação é estimular colagem. Colagem e faço laser. Mas, assim, a toxina, eu tenho pensado, porque eu acho que paralisa demais. Então, às vezes que eu botei, eu achei que eu fiquei muito, entendeu? Mas... É, sobrancelhas de uma lébola. E aí, a mãe chegou em casa assim. Já entendeu, né, doutora? A minha mãe falou assim pra mim. Nossa, você tá tão diferente. Aí, eu fiquei meio assim, sabe? Então, ultimamente, eu não tenho que colocar. Tem uma gostação engraçada. Uma amiga minha estava bem enrugada. Tipo assim, ela fala com muita expressão, como eu. Então, assim, muito enrugadinha. Daí, falou, ah, eu preciso colocar botox e tal. Eu falei, olha, eu tenho uma indicação pra você. Porque é um procedimento que você tem que saber qual especialista fazer. Porque, senão, fica muito artificial. Daí, passou o tempo, ela não foi na minha. Daí, encontramos na época da Copa e eu não conseguia parar de olhar. Olhar pra ela. Não, eu olhava pra teste, pros olhos, o tempo inteiro. Ela falou assim, ah, vai, sua sacana. Fala logo o que você quer falar. Eu falei, ficou horrível. Gente, tá artificial. Você tem que ter esses cuidados. Daí, ela me sacaneou, sacana. Porque eu falei, porque nós somos muito amigas. E eu acho que quando a gente é muito amiga, a gente tem que falar a verdade. Claro. Então, tem que ter esse cuidado também. Quando você buscar fazer um procedimento, pesquisar qual profissional, olhar o que ele já faz. Porque tem gente que exagera. E ele te acompanhar durante toda a sua vida, entendeu? Porque você começa a fazer toxina botulínica com uma pessoa. Aí, você muda, ele não sabe como é que você gostaria. Ah, eu quero que eu levante um pouquinho mais. Aí, a pessoa bota e já fica até aqui, né? Então, olha a pessoa, a sobrancelha vem aqui. Então, a pessoa acompanha. Você não vê mais, você não é mais você, né? O legal é quando você olha no espelho e você continua sendo você. Né? Você continua se enxergando. Exatamente, não muda. Até mesmo numa maquiagem. Você olha, você tá se vendo de uma forma, de uma outra maneira. E aí, te muda de dentro pra fora. Eu acho que esse é o válido de uma estética. Você mudar também, que aí você muda de dentro pra fora. Isso mesmo. A gente vai pro intervalo. Tá tão boa essa conversa, né? Daqui a pouco a gente volta com mais dicas pra você. A gente vai falar também de alguns procedimentos e cuidados pra essa pele cheia de melanina maravilhosa. Daqui a pouco. De volta com o nosso Band Mulher. Estamos aqui falando sobre a beleza negra. Essa pele cheia de melanina maravilhosa. Eu estou cheia de mulheres maravilhosas aqui. E agora eu vou conversar com ela, que é a Vitória Costa. Que é empresária, proprietária de uma marca badaladíssima. Editora da organização Carioquice Negra e graduada em Serviços Sociais. Ela vai nos ensinar aqui como fazer amarrações. Gente, turbante é o símbolo da rainha, né? Da força, da mulher do poder. E a gente vai falar sobre isso. Eu já sei que eu conheço a Vitória. Deixa eu dar um beijo nela aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Vitória, vou ficar aqui. Deixa eu me posicionar. A Vitória, gente, ela faz amarrações incríveis de turbante. E ela vive assim, ela falou pra mim quando eu a conheci. E sai assim o tempo inteiro. Eu acho legal, vai à praia, vai ao supermercado. E mostra realmente esse poder. E que a gente pode carregar, né? Porque olha que linda. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente da história do turbante, Vitória. O turbante é uma realeza, né? É um adereço que carrega consigo uma bagagem histórica muito grande. Eu gosto muito de reforçar a ideia de que o turbante, na época da escravatura, ele era utilizado pelas escravas, as mucamas. Por quê? Porque quando elas entrelaçavam o turbante no cabelo, elas utilizavam o turbante como um adereço de guardar. Guardar as pedras preciosas que elas encontravam. Pra quê? Pra ter a liberdade delas. Então, é um detalhe tão simples, mas que faz toda a diferença. Que faz você olhar pra um pedaço de pano com um olhar mais delicado, com um olhar mais de realeza, de verdade. É um adereço muito forte. Então, eu gosto muito de mostrar o meu turbante. É o tempo inteiro. Como a gente se conheceu, eu falei. O tempo inteiro a Vitória andando de turbante. E é fácil fazer essas amarrações, Vitória? Sim, é simples. A questão é o hábito, né? E pode ser que vocês vejam o meu turbante assim e queiram fazer um turbante igual, ele não vai ficar igual. Cada um tem uma forma de fazer uma mão delicada, uma mão mais leve. Então, a ideia é a mesma. Ele não vai ficar igual, vai ficar parecido. Mas esse é o bacana do turbante. Porque ele nem sempre vai ficar igual. Então, toda vez que você for fazer um turbante, ele vai ficar diferente. Ele vai ficar uma coisa mais chamativa, uma coisa mais delicada, que você pode usar no casamento, numa festa de 15 anos. Ele é uma realeza. Gente, olha o poder. Ela está de jeans, escarpão, que eu adoro. Eu sou fã também, assim, adoro. A camiseta básica, uma camisa básica preta e o turbante dourado. É poderosa, né? Turbante dourado. Ficou muito legal. Vamos mostrar uma amarração? Vamos. Você trouxe três modelos, né? São distintos. Um é cirrê. É um cirrê com elastão. Outro é uma chita, que é um pano bem grossinho. E o outro também é um cirrê, mas ele não tem elástico. E o que acontece? Existem vários tipos de cabelos. Um cabelo mais crespo, como o da Ana Caroline. E um cabelo mais com cachos soltos, como o da Abda. Então, pode ser que num cabelo mais liso, com a raiz um pouco mais lisa, o turbante, ele pode não ficar tão preso quanto. Num cabelo mais crespo, pode ser que um tecido mais elástico, como esse daqui, ele prenda mais no cabelo. Então, você indica, eu ia te pedir pra você fazer com estampado. Mas não funciona no cabelo dela ou funciona também, mas o mais indicado é o com elástico, é isso? Não, não. Funciona. Em todos os cabelos funcionam. Mas o que acontece? O pano, o tecido do pano com o cabelo, a aderência, ela nem sempre, ela vai ficar sempre com o turbante. Porque o turbante, ele é amarrado. Então, pode ser que em determinado momento o turbante, ele saia. Então, é... Cada determinado tipo de pano é pra determinado tipo de cabelo. Mas isso não quer dizer que ela não pode utilizar o pano que ela desejar. Entendi. Podemos fazer com o colorido? Claro. Então, por favor, nos ensina a usar esse acessório poderoso aí. O turbante. Esse pano, esse lenço que eu uso aqui, eu também uso como turbante. É, e essa ela tá usando nessa. Fica que fica em peça, na... Olha que legal. É um lenço, que eu não posso tirar porque eu tô toda amarrada. Mas ele é um lenço grandinho e que eu também uso como turbante. Você sai de turbante assim? Sai. Olha que legal. Esse é o bacana do turbante, porque o turbante, ele não tem uma especificidade. No caso, você pode utilizar qualquer tipo de coisa, tá? Eu já utilizei saia jeans longa como turbante. Você pode utilizar uma encharpe, até uma jaqueta jeans. Existem várias amarrações. Essa é a brincadeira do turbante. Você pode brincar com ele, com determinado, qualquer tipo de pano. Então, ensina uma bem facinha pra quem tá... Bem fácil, claro. Bem fácil pra quem tá em casa aprender, né? Vamos lá. Deixa um pouquinho pra cá, pra notura também. Acho que tem um tecido bem grande. Ele tem um metro e meio de comprimento. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dobrar. Aí, vocês podem perceber que o acabamento do pano, ele não está legal. Pode ser qualquer pano. Mostra aquela câmera, Vitória, a forma de dobrar. A gente tem um ímã de quanto pra fazer um turbante? Um metro e meio. Um metro e meio, certo? Um metro e meio de comprimento por meio metro de largura. Então, a gente vai dobrar. Pode ser qualquer pano. Esse aqui é um pano qualquer, sabe? Aquele pano que tá lá na sua bolsa. Você não usa mais, que não tem utilidade. A gente vai dobrar. Ele vai ficar exatamente dessa maneira. E aí, você vem com o seu cabelo. No caso do cabelo da Ábida, eu vou jogar o cabelo dela todo para o lado. E ela tem bastante cabelo, né? Bastante cabelo. Mas é muito interessante, todo mundo acha que a gente tem muito cabelo. Mas você acredita que nós temos uma densidade menor do que o cabelo branco? Sim. Inclusive, eu venho da área de cosméticos, doutora, e todo mundo acha que um cabelo afro, ele é mais forte que um cabelo liso, por exemplo. E não é verdade, né? Ele é muito mais frágil. Tem muito cabelo. Ele tem, mas quando tu molha, aí você vai ver. Tanto que, às vezes, você vai ver patologias como a alopécia. Às vezes, a paciente vem com muito cabelo, assim, e ela fala assim, doutora, eu tô tendo queda de cabelo. Eu falei, eu sei. Doutora, mas essa é a primeira pessoa que disse, eu não sei, porque dá pra ver que o seu couro cabeludo, dá pra ver que a sua densidade é menor aqui. E aí, você vai ver, às vezes, uma alopécia androgenética, às vezes, né? É da mãe ou é da do pai. E aí, você vai ver, às vezes, a pessoa que usou muita trança durante muito tempo. Então, você vai ver que a densidade, né? E tem também a ver com a quantidade de produtos que se usa nesse cabelo para hidratar os resíduos, doutora. Exatamente. Hoje em dia, com essa questão do empoderamento, das pessoas que usaram o cabelo mais natural, você tem observado menos queda de cabelo, menos alopécia. Mas eu pego muitas senhoras, né? Na faixa de etária da minha mãe, 64, 65, que me procuram porque tem aquela alopécia cicatricial que não volta mais o cabelo e tal. E aí, você tem algumas coisas que você pode fazer. Vamos lá ver. Então, você prendeu o cabelo. Tá fazendo como uma faixa, né? Exatamente, como uma faixa. Então, a gente passa aí o pano, o tecido, por trás do cabelo. Joguei o cabelo todo da ábrida para o lado. E aqui atrás, a gente pode subir o pano, simplesmente subir, para dar o resultado do cabelo totalmente para o lado. Então, a gente tem o cabelo da ábrida todo para o lado. Já está lindo por natureza, né? Pois é, lindo. E assim, o que a gente faz agora? Após subir o turbante... Ótimo, virou. Então, você pegou o tecido que estava dobrado, daí você subiu, né, para... Para poder deixar o cabelo para o lado. Só subir. Não tem mistério nenhum. Subiu o tecido. A gente vai utilizar esse lado para enrolar. Então, apenas estamos enrolando o tecido. Feito isso, eu vou centralizar a minha mão aqui no meio. E vou girar. Posicionar sempre o dedo no meio, para que fique o desenho. Você vai fazer um detalhe aí, tipo uma forma? Tipo uma rosa. Uma rosa. Então, a gente tem uma rosa. E essa pontinha aqui, a gente vai esconder aqui debaixo. Então, a gente tem uma rosa aqui do lado. Mas, Vitória, vai ficar essa ponta aqui? Não. Não vai ficar a ponta. O que a gente vai fazer com a outra ponta? A gente vai enrolar. E vai fazer o detalhe por trás da rosa. A gente enrola, sobe. São vários tipos de turbantes. Exatamente. A gente entende, quando fala turbante, a gente entende que é só esse modelo como que você está usando. Na verdade, são vários tipos de amarrações, né? Que são turbantes. Porque eu achava que o turbante é só esse fechado. Como que você está usando? Não. O turbante, ele tem vários modelos. E, como eu expliquei, aqui vocês estão vendo dessa maneira. Vitória, eu vou fazer, vai ficar igual, idêntico? Não. Não vai ficar igual, idêntico. Mas a ideia é a mesma. O procedimento para fazer é o mesmo. E fica uma coisa linda. Maravilhoso, bom, e você vai começar essa amarração aqui. Aí eu vou dar um recado e a gente volta. Tem muita coisa ainda mais para conversar com vocês, meninas. Claro. Então, eu vou dar um recado agora rapidinho, tá bom? Tudo bem. Bom, agora preste atenção você que mora aqui no Rio de Janeiro e quer melhorar a sua situação financeira. Olha só essa dica para agregar algo novo. Centenas de cariocas já começaram a revender os produtos do catálogo Sidney Oliveira. E sabe o que aconteceu? Suas vendas deram um retorno tão bom que se transformaram num grande negócio pessoal. Por isso, você não pode perder essa chance de ganhar dinheiro. O catálogo Sidney Oliveira já conseguiu mudar a vida de muitas pessoas e também vai mudar a sua. Tá afim de arregaçar as mangas e faturar mais de 5 mil reais por mês? Então, você não pode deixar essa oportunidade passar. Para ser um consultor ou uma consultora Sidney Oliveira, não é preciso nenhum investimento inicial, tá? Então, acesse agora sidneyoliveira.com.br ou ligue 11 50 79 610 e se cadastre. São cosméticos e produtos de higiene pessoal, todos de qualidade incontestável, além da mais completa linha de vitaminas e minerais. Sucesso de vendas em todo o Brasil e pode apostar, tá? São produtos de excelente aceitação e campeões de divulgação em rádio, TV e mídia impressa. Você vai revendê-lo sem nenhum esforço e garantir uma das maiores comissões do mercado. É ou não é um excelente negócio? Então, não perca tempo. Acesse agora sidneyoliveira.com.br. Faça já o seu cadastro gratuitamente ou então você liga no 11 50 79 610. O catálogo Sidney Oliveira tem muitas histórias de sucesso pra contar e a próxima pode ser a sua. Bom, você agora vai fazer outro tipo de amarração pra gente. Pode ser? Claro. Vai mostrando. Enquanto eu vou conversando com a doutora Cat e minha assinara, a gente vai conversar mais um pouquinho. Você vai amarrando e os meninos vão mostrando os detalhes e depois a gente conversa. Bom, a gente tava falando da queda de cabelo e dos cuidados que a gente tem que ter com a pele negra. Quais são as maiores queixas no seu consultório, doutora? As maiores queixas são a acne com a mancha, a foliculite que são os pelos encravados e a alopécia que é a queda de cabelo na pele negra. São as maiores queixas. Depois a pessoa vai melhorando e ela vai passando pra... Ah, quero melhorar a olheira, quero melhorar a que se escura. Olheira, a pele escura, muita, né? Mas tudo assim, a gente tem diquinha de olheira hoje, né? Olheira tem muito, porque a gente também é muito alérgico. Sim. Cientificamente, nós somos mais alérgicos do que a população branca. Então, às vezes você vai ver uma olheira e não é olheira, na verdade é o quê? O equizema de contato, que você consegue resolver com um alergista, que vai melhorar aquela crise alérgica e depois você melhora a sua pigmentação com o dermatologista. Pois é, e pensando nisso, a gente tem diquinha de como cobrir a olheira com maquiagem aí, né? Pelo menos, por enquanto, até você procurar um especialista, porque tem que procurar. Isso aí não pode brincar, né? Com a saúde não se brinca. Agora você, moça bonita, fala pra gente. A atriz toda empoderada, né? Quando eu estava apresentando, ela falou que a mulher tem que lutar e tem que ser o que ela quiser. Fala um pouquinho da sua história e conta pra gente. Gente, você acha que existe algum tipo de preconceito no nosso país? Senhor, é muito, muito. E como você enfrenta isso na sua carreira? A gente está conquistando, né, esse espaço. Eu participei de uma marcha das mulheres negras. Nossa, a gente está vivendo. Em Copacabana. Uma imagem maravilhosa. Isso, e foi, é muito forte a gente se encontrar, a gente se abraçar e estar ali pela, por nós, por nós brasileiros, por não só nós mulheres, né? É verdade. É, acho que é uma conquista de todos, né? A gente hoje tem uma nigeriana de cinco anos, eleita a criança negra mais bonita do mundo. Ela é linda, ela é linda, lindíssima. Parece feita a mão, né? Parece. E isso é muito simbólico. Primeiro porque a gente sabe a história da Nigéria com o comportamento, com a mulher, né? Enfim, agora esse ano, em julho, a gente teve, ficou proibido a mutilação feminina na Nigéria. Então, a gente tem, é muito simbólico isso. É, o fato também de, o que eu vejo da beleza, é que a gente tem o bonito, mas não preciso diminuir o outro. Então, não preciso ter o feio, não preciso me assumir de bonita e dizer, diminuir alguém, sabe? Eu acho legal a gente exaltar, né? Pra gente empoderar e mostrar que todo mundo é capaz de chegar, sentar nesse sofá, né? Tá aqui mostrando o seu trabalho, com a Vitória, todo mundo se sentir melhor e comportamentalmente falando, né? Porque essa é a minha luta. Quando eu falo de empoderamento, eu falo de empoderamento ativo, né? Eu quero trazer as pessoas pra perto, pra junto. Então, tá na marcha, tá na luta, é importante. Mas é importante mostrar que você tem o seu lugar, você pode conquistar o seu lugar. Trazer autoestima, né? O mais importante é trazer autoestima. Exatamente, que aí você pode estar onde você quiser. Então, a gente que tem esse poder de falar e ser ouvido, a gente tem que fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas. E aí a gente, sim, ocupa um espaço. E vale ressaltar, eu acho que vocês vão concordar um pouquinho comigo, e eu gostei muito do que você falou desse empoderamento ativo, que há uma diferença muito grande de um tipo de empoderamento que é uma confusão na nossa sociedade com relação a isso, concordam? Sim, muito. A gente vai falar um pouquinho disso depois do intervalo. Eu espero por vocês. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Olá, tudo bem? E aí Brenda Brenda Eu estava te olhando ali no cantinho e eu estava reparando que a Brenda tem uma mão ótima para a maquiagem do dedinho. Ela vai, ela testa, ela põe, ela vai na posição certinha. Eu só queria fazer uma pergunta, essa maquiagem é para o dia ou para a noite? Para o dia. Então posso corrigir algumas coisas? Pode, claro. Vou te dar algumas diquinhas aí. Eu acho que a pele. A gente podia brincar com um tonzinho mais bronze. Porque no dia, geralmente, a luz do dia, ela clareia muito a pele. Então você ia ficar meio gasparzinho. Sabe aquele aspecto do gasparzinho? Pele branca. Como você não selou, você ficou toda cremosa, ia ficar uma pele mais branca. Então eu preferia, assim, um tonzinho acima do tom da sua pele ia ficar bem legal. O batom vermelho, Brenda, adorei o tom que você pegou. Está super na moda batom vermelho para de dia, para de noite, para de tarde. Não tem horário. A dica, ficou borradinho, eu vi ela corrigindo. Você sempre passa um contorno. Pega um lapisinho, faz o contorno, tenta apagar esse contorno e passa o batom de novo. Assim você não corre risco de borrar, mesmo sendo um batom mate. O mate é pior ainda, porque se o mate sai e ele borra, tem que tirar toda a maquiagem para corrigir de novo. Adorei a sombra cremosa, que ela usou um iluminador cremoso, ela fez uma sombra cremosa para o dia. Fica bem sutil e combina também à noite. Aqui, se ela jogasse um delineador, ia estar perfeito. E o blush? Eu acho que ela podia ter carregado num blush mais pêssego para o dia, combina bem. Porque dá um ar de saúde, dá um ar de verãozinho, aquele solzinho que a gente pegou no final de semana. Mas o restante, Brenda, está linda. Muito obrigada. Muito obrigada pelas dicas. Esse foi o nosso camarim nas ruas. Oi, Gardênia. Estamos aqui hoje para falar da força da pimenta. Como ela é importante na nossa vida. As pessoas acham que a pimenta prejudica. Não, ao contrário, ela beneficia. É tanto que antigamente as pessoas chegavam há mais de 100 anos comendo pimenta. Comia no bolão de feijão com molho de pimenta. Só que o único problema que as pessoas não sabem o valor, porque comem a pimenta em molho. A pimenta tem que comer ela em natura, porque ela contém a capsaicina. E hoje já está sendo usado para rejuvenescer as células e também problemas de coluna, problemas de todo tipo de câncer. A pimenta ajuda e nos beneficia. E estamos aqui com a força da pimenta para nos beneficiar. De volta com o nosso Band Mulher, estamos falando de empoderamento. Muita melanina, muita beleza. A gente está mostrando amarrações aqui de turbantes. E olha aqui, a Vitória fez aquele que é mais simples, digamos. Porque eu achava, a gente até comentou, que esse tipo de amarração não chamava turbante. Eu achava que turbante era só esse tipo, mas não, olha gente. Não, existem vários modelos. Temos vários modelos que a gente está mostrando. E aqui, me explica, esse aqui, como que você fez e se é tão fácil? Sim, acaba até se tornando um pouco mais fácil que esse aqui. Na verdade, o turbante da Ana Caroline, eu transpassei pela cabeça, dei um nó na frente, bem no centro. E a parte dos panos que ficaram para baixo, no caso, sem encaixe, eles subiram e esconderam na parte de trás. Ou seja, é bem simples. Trouxe para frente, subiu e escondeu. Sem nenhum mistério. A gente está mostrando mais, inclusive, de uma criança linda usando turbante, entre outras coisas. Você tem um trabalho muito bonito com turbantes, tem uma marca, um projeto. Fala um pouquinho para a gente. A Turbanegas, ela é um projeto que ela começou dentro das salas de aulas. Então, trazendo oficina, mostrando para as crianças dentro da escola a importância e a bagagem histórica, como eu falei anteriormente. A bagagem histórica é muito importante. Então, começou dentro das escolas. E a Turbanegas expandiu. Então, nós trabalhamos também com eventos, elevamos para as pessoas conhecerem. E não só conhecer, não só fazer uma oficina, mas também carregamos a bagagem histórica. As pessoas precisam conhecer mais. Então, essa é a Turbanegas. Culturalmente. Culturalmente. Então, essa é a Turbanegas. Olha, eu quero te agradecer a participação aqui. Meninas, muitíssimo obrigada. E é isso, beleza pura, né gente? Obrigada. Lindas, né? Bom, a gente vai continuar aqui essa conversa. Quais seriam, quais são as dicas, doutora Ket, para a pele negra? Para quem está nos assistindo. A gente já falou de pele oleosa, uma tendência muito grande a acne, a queda de cabelo, enfim. Quais são as dicas que a doutora nos dá? Então, acho que o principal é o paciente usar filtro solar. Aí, eu acho que tem que preferir o serum, o gel creme, nunca a loção, porque a loção é muito cremosa, então vai acabar dando mais acne. Utilizar também um gel esfoliante quando tiver um pelinho encravado, alguma coisa, quando for um homem, quando ele tiver aquela barba encravada, normalmente eu peço o paciente usar ou aquela bucha vegetal, uma escova de dente nova tentando desencravar. Sempre depois da depilação ou do raspar. Só repete, está encravado. Está encravadinho, ele pega aquele gel esfoliante. Esfolia e depois ele faz a barba. Ele tenta desencravar esse pelo. Sempre depois da depilação ou do raspar, passa um hidratante. Porque a pele negra, tudo que você faz nela, você tem que sempre acalmar essa pele. Então, você usa um hidratantezinho para acalmar essa pele. Outra coisa, o banho na gente não pode ser muito quente, porque a nossa pele é muito recicada. Demais. Sabe o que eu fiz outro dia? Vocês vão ver. Eu já contei, vou contar de novo. A louca das dicas, né? Adoro, Gipan. Eu fui sair com o meu marido, toda linda, maravilhosa. Me arrumei. Quando cheguei no restaurante, que eu olhei para a minha perna, estava aquele risco. Mulher real. É isso, mulher real. Porque a pele é morena. Morenaça. E aí, risca, se não hidrata bem, resseca um pouquinho. Aí, sabe o que eu falei? Eu procurei, não tinha azeite, né? E fui no balcão, eu falei assim, você pode me dar um pouquinho de azeite? Aí, o cara ficou olhando assim com a minha cara, assim, né? Tipo, não estou entendendo. Não estou entendendo. Falei, por favor, aqui um pouquinho de azeite. Adoro. Aqui, ó, mãozinha azeite. Daí, me deu azeite. Eu fui ao toalete, passei linda na pernoca o azeite. Isso, isso, ó. Pouquinho, para não ter cheiro, né? Senão, vai lá, a mulher está toda... Temperada. Toda temperada. Passei um pouquinho e funcionou. E eu recebi, há muito tempo, no programa que eu tinha lá em Pernambuco, um especialista em azeite, doutora, ele ensinou dicas maravilhosas, que uma colher de azeite por dia, pela manhã, evita muitos males, principalmente cuida, né, do intestino que nós temos. A questão também, a mulher, ela tem muita constipação intestinal e tal, prisão de vento, enfim. E a pele também, ele fala que passando azeite na mama diariamente, evite que a mama... caia muito rápido, entendeu? E eu adorei, fui lá, lembrei, eu falei, ah, vai no azeite mesmo, já que eu esqueci o creme. E foi. Quando eu fui na faculdade de... Adoro azeite. Estou pronta, marido? Marido, estou pronta. Os pacientes não tinham condições, né, de comprar hidratante. Eu orientava usar óleo de cozinha. Porque, às vezes, o paciente, né, precisava hidratar aquelas lesões de psorias e tal, e aí ele usava. E uma diquinha também, você falou da questão de acalmar, pra gente finalizar. Chá de camomila, se você está sem grana, pra comprar um creme, né, às vezes acontece. Sim, sim. Um chá de camomila faz compressas na pele e sua pele vai ficar linda. Doutora, adorei. Muito obrigada. Adorei também. E você, sua bonita? Eu. O que você está fazendo agora? Algum recadinho que a gente está encerrando aqui com vocês? Então, eu estou com um movimento na internet, de dança, cacheada, dança, que é mostrar o cacho solto na vida, na atividade física, né. É legal, a gente hoje tem o movimento das blogueiras, que ensinam como cuidar dos cachos, mas você está em casa, naquele conforto ali, da sua casa, com seu creme do lado. E o meu caso é, você tem esse cuidado em casa, mas eu vou pra rua. E aí, eu preciso ter um cacho lindo e me sentir empoderada o dia inteiro. Quero saber disso. Então, eu adoro quando eu venho com o meu cabelo cacheado, Zé. Ah, que lindo, Zé. Eu quero ver. De vez em quando, eu chego aqui toda cacheada. Opa, toda álcool. Olha, sempre convidada você também pra voltar às mãos e mulher. Bom, e você de casa já sabe que quando a gente fala da Ultrafarma, vem coisa boa por aí, né. Então, presta atenção agora nesse recadinho. Notícia boa, a gente conta pra todo mundo. A Ultrafarma fechou uma super negociação com um dos maiores fabricantes de remédios do Brasil. Essa super negociação vale pra remédios de marca e genéricos com preços que você nunca viu. Os preços estão imbatíveis. Consulte a Ultrafarma antes de comprar pra não perder dinheiro. Acesse ultrafarma.com ou vá a uma das farmácias na Estação Saúde do metrô. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Bom, e sabe o que isso significa? Que aqueles remédios que você já compra com ou sem prescrição médica vão ficar ainda mais baratos na Ultrafarma. Então, não compre seus medicamentos sem antes consultar os preços da Ultrafarma. E você que mora aqui no Rio de Janeiro também pode aproveitar essa super negociação. Inclusive, os medicamentos de uso contínuo continuam com a mega promoção. Compre três, pague dois. Você compra duas unidades com ultra descontos e leva a terceira de graça. E não esqueça, tá? Que os preços da Ultrafarma são os mesmos no site, telefone e nas lojas. Acesse ultrafarma.com ou ligue 11 5591 1466. Confira. Conte com as vantagens da Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Bande Mulher só pra você. Bom, eu estou aqui com essas quatro mulheres lindas e nós vamos conversar e falar sobre maquiagem pra pele negra. Em um país com a população mais de 50% negra, a gente vai tirar todas as dúvidas, saber quais são as dificuldades, enfim. Estou com a Andressa, a Alessandra, a Nicole e a Cecília. Essa coisa fofinha aqui. A gente vai bater um papo muito legal e bem esclarecedor até pra tirar as dúvidas de vocês. Eu gostaria de tirar dúvidas de maquiagem para pele negra de pessoas como eu. Eu gostaria de saber como é que eu faço para encontrar uma boa base de tonalidade para o tonal da minha pele. Dúvida no maquiagem para a mulher negra ainda é uma coisa muito comum. Passar pra gente algumas dicas com relação à sombra. Beijo, sucesso! A dificuldade sim é encontrar pó e base para o tonal da minha pele. Principalmente pelo fato de que eu gosto de pó e base nos tons mais claros. Eu não gosto mais para o lado escuro, eu gosto para o lado mais claro. Então aí é que eu sinto uma certa dificuldade maior ainda. Vocês têm dificuldades para encontrar maquiagem? Muita. Muita? Muita. Geralmente a gente passa uma base e tem que mexer e pega de outra marca e bota na outra. Aí não dá ainda, a gente passa outra coisinha, outro pó. É muito complicado. E você? Fala pra mim, quais são as suas dificuldades? A mesma que a gente, por exemplo? A base fica meio acusentada na hora que coloca? Sim, normalmente ou ela fica acusentada ou ela fica avermelhada, né? Aquela questão de não estar ainda num tom certo. Eu costumo às vezes fazer aquela misturinha. Dizem que não é muito bom, nunca fica tão bom, né? Mas a gente vai tentando. Mas a base é a pior coisa mesmo para a pele negra, a questão de maquiagem mesmo. A minha pele também é oleosa demais. E a pele negra tem uma tendência a ter mais oleosidade. A gente nunca acha a base da tonalidade certa. A base sempre ou tá mais escura ou tá mais clara ou tá branco. Nunca dá certo. Muitas vezes a sombra não bate com a base e deixa a gente com a olheira mais profunda. Aí a gente tem que corrigir a base de novo e passar a sombra de novo. Só que não dá certo. Eu reparei muito que a nossa olheira se destaca se a sombra não tem a pigmentação adequada para o nosso tom de pele. As olheiras são um dos maiores pontos de reclamação das mulheres. Tem gente que acha que nunca vai conseguir cobrir aquele escurão que fica abaixo dos olhos. É comum encontrarmos nas pessoas que tem olheiras uma pigmentação roxa, escura, que circula todo o olho. Para isso é essencial utilizarmos um corretivo amarelo. Mas por que um corretivo amarelo funciona tanto? A camuflagem da olheira se dá pelo seguinte motivo. A mistura das três cores primárias em diferentes quantidades que resulta em marrom. Para quem não lembra, as cores primárias são amarelo, azul, vermelho. O tom da nossa pele é sempre algum tom de marrom. Quando a pele é negra, o marrom já está ali. Quando a pele é branca, há muito amarelo nessa mistura das três cores primárias. O que resulta em uma cor mais clara, um bege. Que pode ser mais amarelado, se contiver muito amarelo. Ou mais rosado, se contiver muito vermelho. A olheira geralmente é roxa. O roxo é composto de azul mais vermelho igual a roxo. Então, já temos o roxo da olheira. Qual cor que colocada sobre esse roxo transforma essa mistura em marrom? Ou seja, na cor da nossa pele. Roxo mais amarelo igual a marrom. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Cecília tem uma pele bastante oleosa. Eu já observei todas vocês, está brilhando um pouquinho, né? Mas a Cecília, ela meio que grita na oleosidade da pele. E a preparação da pele, você faz corretamente, Cecília? Geralmente eu faço o corretivo primeiro, aí eu espalho. Depois eu faço a aplicação da base. Aí, só que depois, conforme o dia, começa a escorrer. E também uma coisa que eu noto muito, é que já me fica uma cor bem destacada. E aqui fica pálido. Aí eu faço aquela técnica, puxo pra baixo, faço pó. Aí não dá certo. Porque depois some tudo e aquela coisa fica realmente estranha. É, mas você tem que fazer todo um preparo pra sua pele, tá? Um sabonete ideal, né? Pra lavagem, por exemplo. Você tem que ir na hora do banho ou, não sei, depende do seu ritual, usar um sabonete específico pra pele oleosa. É, tem que ter específico pra pele oleosa. Um adstringente pra limpar bastante essa pele, né? Ir lá nos poros e tirar toda a sujeira. E depois fazer todo um preparo, escolher a base correta pra pele oleosa, livre de óleo, pra chegar a uma situação mais confortável. Porque quem tem uma pele oleosa como nós aqui, né? As cinco, né? Dá um certo desconforto, né? Durante o dia, como você tá falando. Escorre, a gente fica com a sensação de desconforto. Protetor solar, alguém usa? Eu uso o protetor sinceramente. À noite também eu passo um pouco. Mas é aquele mais do protetorismo. Pra manter a pele limpa, manter a pele protetiva do calor. Porque mesmo à noite, dá aquele abafo do calor e a pele suga. Se a corda fica suada, se tá molhada, tá oleosa, tá horrível. Antigamente, eu pensava assim que não precisava usar protetor. Porque minha pele é escura, já... Ah, não preciso. Tem muita melanina, né? Se exibe muito. Se exibe, vai demorar pra envelhecer, não tenho o que cuidar. Ai, hoje eu sinto a diferença do que um protetor faz, do que uma pele bem cuidada. Você cuida da pele? Ah, eu cuido. Tira a maquiagem quando chega da balada, por exemplo? Ah, se tira. Porque tem alguém aqui que falou quando chega da balada, deita, dorme. Do jeito que chega... É, mais ou menos, mais ou menos assim, né? Porque você chega, tá cansada, não, deixa pra... Minha de manhã eu tiro, aí vai passando e já era. Mas olha, depois com um certo tempo vai gritar, tá? Porque tem que cuidar sim, tem que tirar a maquiagem, né? Passar um demaquilante antes de deitar, lavar a pele. Dá uma refrescada, né? Já imaginou? Vou tentar, vou tentar aproveitar a pele dela. Inspiração. Inspirar, né? Quem faz minha pele um dia fica assim. Muito legal, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai voltar várias vezes com muito mais assuntos assim que nos interessem, né? Muito legal, é isso aí. Cabelo bom é o quê? Um dia me falaram que existe cabelo ruim. Mas por quê? Cabelo bom é o quê? Cabelo bom é que nasce, cresce e cai, nasce de novo e por aí vai. Que protege, penteia e enfeita. Que ilumina, enrola e me deixa satisfeita. Cabelo bom é esse aqui que me faz menina, alegre e perfeita. Se é assim, todo cabelo é bom. Cada um do seu jeito, cada um com o seu direito. Grande, pequeno, liso ou enrolado. Branco, preto, vermelho, amarelo ou até azulado. Cabelo bom é o meu, porque é com ele que eu posso fazer um lindo penteado bem enfeitado. Então, gente, esse é o livro Cabelo Bom é o quê? Ele foi escrito por um escritor muito famoso que quis mostrar para as pessoas que têm cabelo cacheado que não existe cabelo ruim, só existe cabelo bom. Por um cabelo que é bonito, que pode ser de qualquer cor. Eu gostei muito desse livro porque ele mostra algumas imagens bonitas e também mostra uma história de que não existe cabelo ruim. O Rodrigo, ele fez isso para ensinar as pessoas que todo cabelo é bom. Ele pode ser cacheado, enrolado, azulado ou amarelado. Todo cabelo é bom. Cabelo bom é o quê? Cabelo bom é o quê? Um dia me falaram que existia cabelo ruim. Mas por quê? Cabelo bom é o quê? Cabelo bom é o que nasce, cresce e cai. Nasce de novo, cura e vai. Que protege, penteia e enfeita. Que ilumina, enrola e deixa satisfeita. Cabelo bom é esse aqui. Que me faz menina, alegre e perfeita. Se é assim, todo cabelo é bom. Cada um do seu jeito. Cada um do seu direito. Grande, pequeno, liso ou enrolado. Branco, preto, amarelo, vermelho. Ou até azulado. Cabelo bom é o meu. 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 Bem enfeitado. Esse livro foi feito com todo carinho para todas as meninas cacheadas do Brasil. Cabelo bom é qualquer tipo de cabelo. Cabelo bom é o cabelo que a mulher quer estar naquele momento da vida dela, naquele momento, seja da idade ou numa festa, informalmente. Esse é o cabelo bom. Nós tivemos experiência, fomos a algumas escolas públicas, onde nós doamos livros e fizemos uns projetos, um projeto pedagógico, onde a guria pequena, a professora fala, faz um autorretrato. Aí, muitas vezes, uma negra se fazia de cabelo liso e loura, porque para ela, ela se sente mais bonita assim. Quando a gente faz o trabalho do livro, mostra uma outra visão, outra perspectiva para a menina, aí a professora fala, vamos fazer o autorretrato? Aí, ela faz o autorretrato dela com o cabelo encaracolado. Ou seja, isso mostra uma aceitação. Interessante a gente ver que a gente faz, às vezes, uma coisa de uma forma mais despretensiosa e acaba impactando muito forte. Então, tem mulheres que falam assim, nossa, Rodrigo, obrigado. Aí, se eu tivesse lido isso quando eu era pequena, quanto sofrimento tinha poupado. Porque, na cabeça dela, ela tinha um cabelo ruim. E aí, depois, ela viu, não, cabelo bom é o meu. Né, enfim, cabelo bom é o meu, cabelo bom é o seu, cabelo bom é o seu. Todo mundo tem o cabelo bom. Não existe esse negócio de cabelo ruim. Só que, não disseram isso para ela quando ela era pequena. Então, ela, imagina uma guria que com 5, 6 anos de idade, dizem para ela que ela tem um cabelo ruim. Isso abala diretamente a autoestima dela, a vida dela, a família dela, a forma dela lidar com as relações com o mundo. Só sabe o peso negativo que tem quem escuta isso. A mulher, ela pode estar querendo, ah, não, hoje eu estou lisa. Hoje eu quero estar lisa, amanhã eu quero estar cacheada, amanhã eu quero estar loura, amanhã eu quero estar vermelha. Essa liberdade que a mulher tem que ter, tem que partir de dentro dela. E palmas para as mulheres que querem ficar lisas, palmas para as mulheres que querem ficar cacheadas, palmas para todas as mulheres, né? Independente da cor, do tipo, do formato, o importante é que ela esteja bem com ela mesma, né? E aí está o verdadeiro conceito de beleza, né? E o conceito de beleza está justamente em você se sentir bem, em você estar bem. Independente de como você estiver. Seja com um piercing enorme, uma tatuagem, com cabelo, careca, liso, enfim. O que importa é que esse é o verdadeiro conceito de beleza. O que importa é que esse é o verdadeiro conceito de beleza. Legenda Adriana Zanotto